Galera, vamos lá. Kyushu Jutsu, a arte dos pontos de pressão. Será que isso, pontos de pressão, a arte dos pontos de pressão, pode ser eficiente na rua? E afinal, que arte é essa? Que técnica é essa? Isso a gente vai descobrir agora. Kyushu Jutsu Kyushu Jutsu É um conjunto de técnicas traumáticas de manipulação dos pontos de pressão, a arte dos pontos de pressão e os pontos vitais. Compartilhadas de vários estudos de artes marciais japonesas, objetivando neutralizar um ataque e desestabilizando o corpo, buscando a perda de movimentos de alguma parte do corpo. Teve origem na medicina tradicional chinesa, com o surgimento da acupuntura, e baseada na anatomia humana, estilo relacionado com a tenduasa. Kyushu Jutsu é o estudo da anatomia humana, com o objetivo de entender quais centros nervosos, as artérias e tendões são mais vulneráveis a serem atingidos. A disciplina foi desenvolvida como derivado dos estudos de acupuntura, assim como se descobriram quais pontos influenciavam positivamente no fluxo de energia corporal. Os pontos que vão influenciar negativamente também foram mapeados, e bem assim os pontos que desestabilizam o adversário numa luta. No Karate, essas técnicas de golpes sobre pontos de pressão estão inseridas nos níveis de bunkai mais avançados, sendo presentes em cada kata, desde o mais básico. O Japão ainda é tratado como uma das artes que os ninjas deveriam dominar. Era também treinada em algumas escolas de Jiu-Jitsu. Kyushu Jitsu é modernamente, além de ser uma disciplina de algumas artes marciais japonesas, desenvolveu-se como uma modalidade autônoma, que é ensinada com defesa pessoal. Existem três meias de traumatizar os pontos vitais. A gente tem por impacto, pressão e estrangulamento. Os efeitos nos pontos vitais vão derivar de paralisação, apagão neurológico, dificuldades expiratórias e morte. Golpear pontos vitais na cabeça leva à instabilidade. Golpear pontos de pressão na garganta podem paralisar, golpear na parte superior do tóxico, causa dificuldades expiratórias e golpear na parte de baixo do corpo pode causar uma sensação de dor ruim esse ano. Vamos lá, galera! A ideia de pontos de pressão é uma coisa muito complicada. Por quê? Quando a gente fala de defesa pessoal, a gente tem que levar em consideração adrenalina, situação do meio urbano e o tipo de agressão envolvendo o contexto. Por quê? Numa situação de adrenalina extrema, você não vai conseguir dar um golpe em um ponto específico, porque isso requer coordenação fina, repetidas vezes trabalhada. Não é tão simples assim eu atingir alguns pontos de pressão e eu posso simplesmente falar de alguns. quando a gente fica atrás da orelha, a gente tem o W17. Aqui no queijo a gente tem o CT6 e aqui na mandíbula o CT5. aqui em cima a gente tem outro ponto de pressão que me fugiu o nome dele agora, mas está bem aqui inserido, está um pouco antecedendo o ponto de pressão aqui do centro da cabeça, que é um dos pontos mortais do Taekwondo. nós temos o TW12 no tríceps, ou seja, tem vários pontos de pressão no corpo, tá? São exatamente 350 pontos de pressão que eu consigo atingir por estímulo manual, ou seja, uma pancada ou esfregando ou aplicando algum outro tipo de ataque, ok? Agora, quando a gente coloca alguns elementos, por exemplo, eu estou com um bastão, eu ataco um desses pontos de pressão, eu consigo gerar um impacto maior, porque eu estou com um armamento, ok? Você atingir na mão é muito difícil, uma situação de briga é muito difícil. Não é tão simples assim. Você atingir um ponto de pressão, por exemplo, você dá um golpear um plexo solar, que é um dos pontos mortais do Taekwondo e algumas outras, você vai criar um desconforto sim, mas não deixa de ser mais vantajoso você acertar os olhos do indivíduo, a garganta do indivíduo ou o genital do indivíduo. É muito mais funcional, ok? Você acertar essas áreas do que você preocupar em acertar um ponto específico do braço, ou um ponto específico ali da perna, por aí vai, ok? Mas no encontro, esse vídeo está bom para você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos. Como eu costumo dizer, tamo junto! Tchau, tchau!